Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos ao vivo mais uma vez. Boa tarde a você que nos assiste aqui pela agência Transporta Brasil. Hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020, são exatamente 14 horas e 59 minutos. Nós entramos um minutinho antes do horário para trazer para vocês mais uma transmissão. São agora 15 horas oficialmente em Brasília, mais uma transmissão para vocês daqui direto do nosso plantão da agência Transporta Brasil. E hoje, sexta-feira, a gente está inaugurando um programa especial e a gente trouxe um convidado aqui para inaugurar esse programa especial que é o nosso Jornal das Boas Notícias. Então a partir de agora, todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui ao vivo, você vai ter comigo o Jornal das Boas Notícias e hoje, para inaugurar, a gente tem aqui a presença por telefone do amigo Sérgio Cascanlian, lá do Planeta Caminhão. Saudações transportadoras, Sérgio. Fala, Léo. Muito boa tarde. Obrigado, primeiramente, por ter um convite. Esse trabalho maravilhoso que você tem feito no Transporta Brasil e informar a galera duas vezes ao dia de tudo que está acontecendo. E essa iniciativa fantástica de trazer um pouco de boas energias, trazer um pouco aí de boas notícias que estão rolando. Sim, são muitas notícias boas, muita gente se engajando para fazer o bem. Eu acho que esse programa realmente é muito legal para a gente ficar em paz aí, para entrar no fim de semana numa vibe bem positiva. Valeu, Sérgio. Obrigado por topar, participar com a gente aqui. E a gente achou que a inauguração aí do Jornal das Boas Notícias é a tua cara, velho. Porque a gente sempre vê você sorridente, curtindo muito, fazendo o que você faz de melhor, que é mostrar aí os caminhões, as informações dos caminhões para a galera pelo Planeta Caminhão. E desde já aqui também eu já deixo o meu salve, um abraço para o povo do Planeta Caminhão. Saudações aí para vocês também, povo que gosta, povo que vive com o diesel na veia e que está aí dando o exemplo, né, Sérgio? É um povo transportando o Brasil, fazendo o papel deles, o caminhoneiro, o cara que é fã de caminhão, o cara que vive aí desse segmento do diesel, está fazendo o seu papel durante essa bagunça que está rolando por aí, né? É isso aí. Quando eu te falo aqui, velho, estou aqui um pouquinho ausente ainda, porque estou tendo uma pequena dificuldade técnica aqui para a gente compartilhar com a galera que acompanha também o Planeta Caminhão. Mas me dá mais uns dois minutinhos aqui para resolver tudo, viu, velho? Já continuou a conversa aqui. Oh, maravilha. Estamos aqui também já falando para o povo que está com a gente, que está começando a chegar mais aí nessa sexta-feira. Estou criando aqui também uma watch party em alguns grupos aqui de caminhoneiros, da galera que está ligada aqui com a gente, convidando o povo para assistir, viu, Sérgio? Porque é legal, né, trazer essa conexão. Olha só, nós estamos com 23 pessoas online. Boa tarde, todos vocês que estão conosco aqui. Estamos com o Sérgio do Planeta Caminhão ao vivo por telefone, inaugurando o nosso Jornal das Boas Notícias. Boas notícias para você, caminhoneiro, para você que transporta o Brasil, que trabalha em transportadora, para segurar esse perrengue aí dessa crise do vírus, dessa bagunça que está acontecendo. E olha, nossa audiência não para de crescer. 36 pessoas ao vivo. Vou começar a mandar um abraço aqui para a galera que está conosco. Boa tarde para a Fernanda de Campos, para o Daniel Eriksen, do Planeta Caminhão, está com a gente. E o grande Carlos Biagini, valeu, obrigado aí. O Bia da Scania também nos prestigiando com a sua audiência. Valeu, a galera está entrando ao vivo aqui. Porque o povo quer saber de boa notícia, rapaz. Ninguém aguenta mais ligar a TV e morreu e ficou doente e tal. A gente já sabe que tem que acompanhar. É uma realidade, mas também vamos então aproveitar hoje para fazer essa vibe boa. Né, Serjão? Diz aí, é uma coisa importante também falar de coisa boa, né? Aí caiu a ligação do Serjão. Vamos ligar de novo aqui para ele. Porque a gente está ao vivo e tem que segurar aí, né? Olha só, 65 pessoas ao vivo aqui. Muito obrigado a vocês que estão conosco. Para começar o Jornal das Boas Notícias com o Serjão do Planeta Caminhão. Estou fazendo aqui a ligação de novo com ele, que caiu. Para a gente já começar o nosso noticiário de boas notícias. Aí o Serjão está de volta aqui com a gente. Já vi que você entrou aqui. É isso aí, ó. O povo está assistindo, viu, velho? O pessoal do Planeta Caminhão também está acompanhando. Realmente, para quem está chegando agora aí, a galera que está vindo, está vindo pelo Planeta Caminhão. A gente está participando dessa iniciativa bem bacana aí do Léo, do Transporte a Brasil. Que a gente está me trazendo um jornal semanal, uma sexta-feira, uma sexta-feira feliz. Uma sexta-feira feliz de boas notícias, ressaltando tudo que vem sendo feito, né? Toda iniciativa, seja os concessionários de rodovias, de empresas. Enfim, é olhar o lado bom de tudo isso. E aí que vai ser o bate-papo de hoje, certo, Valéu? Com certeza. E a gente está aqui atento aos comentários de vocês. Já estão abertos aqui os nossos canais para vocês fazerem os seus comentários. E já tem aqui, ó, o grande Fernando Favoreto está online com a gente, mandando um abraço. Abraço, Favoreto. Valeu, viu? Ó, estão dando show de informação. Obrigado, viu? Tem também o Mauro Kassani está aqui com a gente. Que olha só, já vou aproveitar aqui o Mauro Kassani e convidá-lo no ar. O senhor está convocado aqui, o senhor Mauro, da TV Caminhão, a vir aqui para a segunda edição do Jornal Boas Notícias na próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui com a gente, viu? Olha só, tem a galera aqui, o pessoal da Gomes Empreendimento, está mandando um abraço aí nos heróis, para os caminhoneiros. Pô, Serjão, vamos celebrar isso aí e vamos começar então com o nosso noticiário das boas notícias para os caminhoneiros? Vamos lá, bora lá. O que você tem por aí? Diga lá. Vamos lá, nós temos aqui, ó, temos o Marcos José Fiacoschi, mandando um abraço lá de Umuarama, no Paraná. Pô, galera, que emoção, viu? O povo que segue aí o transporte, está entrando com a gente, 72 pessoas ao vivo já. E vamos lá, né? Vamos trazer aqui as boas notícias para os caminhoneiros. Notícia fresquinha, direto da agência Transporta Brasil. O McDonald's está doando refeições para os caminhoneiros no Brasil. Olha só que legal, gente. Tem esse problema da alimentação na rodovia, né? A pessoa reclamou muito e essa ação começou em Bauru, no interior de São Paulo, aqui perto da Grande Marília, onde está minha mãe e minha família. Um beijo para todo mundo aí. Perto de Paraguaçu, Paulista, que também é a minha cidade. E aí o McDonald's está fazendo a entrega de mais ou menos 15 mil refeições para o pessoal aí da saúde, profissionais de saúde, e está ampliando isso agora para os caminhoneiros também. Isso está acontecendo em 28 cidades do Brasil e está tendo aí o apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins. E eles vão divulgar aqui a lista de onde eles estão fazendo, mas são nesses três estados. São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins, para que essas pessoas possam aí ter acesso a uma refeição, né, Sérgio? Porque está osso na estrada, né? Muito posto fechado, o pessoal aí está tendo dificuldade de encontrar lugar para comer. Quem não tem caixa cozinha, né? Não, está louco, cara. Realmente está muito difícil, né? Mais uma vez, a galera aí da estrada representando, né? Eu acho que até a gente tem, durante o programa, né? A galera mandou aqui alguns vídeos para a gente reproduzir, né? Algumas mensagens positivas, mas realmente todo mundo está sentindo muito isso, né? Porque a galera do transporte está aí firme, né? Está firme para que o Brasil continue funcionando, para que o Brasil continue se alimentando, né? Eu acho que, realmente, mais do que nunca é hora de, primeiramente, homenagear esses caras, que são os caras, né? Que são os caras que estão na estrada aí representando e botando o Brasil para funcionar. E até puxando esse gancho, né? Porque eles têm bastante informação aqui. Eu queria até abrir aí um outro assunto. Que foi o pessoal da Artelis também, né? A Artelis, a galera que está na estrada aí sabe bem que eles são concessionários aí de diversas rodovias, né? É muito conhecida, é a Rede Bitercú, é a que vai ali para o sul do país, mas nós temos também estradas aqui no Sudeste. Eles são, na verdade, uma... Eles operam 3.400 quilômetros, né? O legal é que eles já distribuíram também, aí distribuíram 2.500 kits de higiene com álcool gel, os caminhamentos, eles estão fazendo a parte deles, estão fazendo a parte de mapear tudo. Você vê como é que, por conta da crise, nasceu um serviço interessante que não existia na concessionária, né? É mesmo. Eles criaram um site, que é um site chamado atl.com.br barra caminhoneiro, que é legal, qualquer um que queira entrar. Eu acho que vale a pena aonde está mapeado todos os postos, todos os pontos de apoio, tudo que seja necessário para planejar a viagem, né? E até falando um pouco mais sobre isso, eu vou até abrir esse site aqui, como ao vivo, então a gente... Às vezes fica um pouco com isso, mas vamos lá. É interessante, porque até atl.com.br, você vê exatamente o que cada posto aqui, você tem uma série de possibilidades de filtrar, né? Pelo trecho, pela rodovia, pelo município, e tem o mapeamento de cada posto de apoio. Então, aqui, por exemplo, né? Um posto na BR-381 aqui, em contagem. Está se vendo, 24 horas combustível, refeição 24 horas, área de descanso 24 horas, mecânico até 18 horas, vestiário com chuveiro, 24 horas. Então, você consegue planejar, porque justamente esse fato de não ter alimentação, que muitas vezes está até com a operação fechada, a estrutura fechada, né? A gente teve até situações que soubemos de... Até de banheiros inoperantes, né? Então, aqui você consegue planejar um pouco melhor, a atualização é diária. Então, para quem roda nessas rodovias operadas pela Ateres, é bacana entrar lá para você fazer o seu planejamento de viagem, justamente para não passar por esse tipo de coisa. Eu acho que é uma das tantas vezes que eu tenho que pensar, que eu falo hoje, porque é bacana. Com certeza. Legal isso aí. É bom que as concessionárias, que elas têm uma estrutura boa, né? Elas têm como dar esse apoio para o caminhoneiro. E é muito importante aí, porque se querem que o Brasil não pare, que os caras continuem trabalhando, estão na estrada aí, em vez de estarem com suas famílias em casa, então, que haja condição, uma mínima condição para o caminhoneiro trabalhar, né, Serjão? E lembrando aqui, a nossa galera, a nossa audiência está se formando aqui, estamos ao vivo, são 15 horas e 11 minutos, horário de Brasília, nesta sexta-feira, dia 3 de abril, e estamos ao vivo, por telefone, com o Sérgio Cascaminhã, do Planeta Caminhão, inaugurando aqui a primeira edição do nosso Jornal de Boas Notícias. Ô, Sérgio, e também queria mandar um salve aqui, ó, para o Marcos José Fiacoschi, está mandando um grande abraço aqui, mandei já de um arama, para o Rafael Zadra, de Lençóis Paulista, um abraço aí para o povo do interior, e para o Marcos Lambretti, que é de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Legal, viu? Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando nesta tarde, e olha só, Sérgio, você entrou em contato aí, você que tem bastante contato com os caminhoneiros, com o povo do trecho, o pessoal que está sempre aí trabalhando com o caminhão, e mandou uns áudios para a gente aqui, ó, vamos ouvir quem que o Sérgio selecionou aqui, que tem um recado das estradas, para você que está nos ouvindo agora. Vamos lá. E aí, Sérgio, boa tarde, tudo bem, cachorrão? Uma boa tarde a todos aqui, quem fala é o Mãozinho, o Cowboy, o 023 aí da Elite do ABC, um abraço aí para toda a galera aí, da Elite, de todos os outros grupos caminhoneiros aí, né? Ô, cachorrão, só uma brincadeira, você sabe aí que o Sérgio é mais conhecido como o Pato no jogo do truco, depois você conversa isso com ele aí, tá? Mas, um abraço para a galera da estrada aí, que está aí todo mundo aí na correria, nesse perrengue danado aí, dessa Covid-19, com restaurantes fechados, muitos sem apoio aí, um abraço aí para os guerreiros aí, meu caminhão é velhinho baú, é aqui dentro da cidade, mas não passa tanto bem, mas a galera que está aí na estrada aí, os estradeiros aí, só Deus aí para dar uma força aí, para coragem, porque sem eles, sem essa união aí, essa coragem, esse povo guerreiro aí, o Brasil para, se não fosse a gente, então um abraço para todos aí, e que Deus possa abençoar todos aí, cada dia dar mais força aí, para eles e abençoar seus familiares, um abraço aí Sérgio, um abraço cachorrão, uma boa tarde aí, tá um bom trabalho aí. É isso aí Sérgio, eu vou jogar truco com você, hein cara? Não, peraí, na verdade esse áudio eu não sabia desse detalhe, mas o Calvói, é que na verdade ele ficou meio imaculado, né? Porque o Marreco, o Patacete, tomou um açúcar, numa madrugada de truco aí, e fez já mais de um mês, pelo menos, talvez até hoje. Mas o Calvói, tamo junto velho, cara, aproveita essa época agora, tem aulas de truco, de graça, a galera está inclusive incentivando, os Marrecos a estudarem mais truco, não estão cobrando nada, e tamo junto velho, você que tem umas dicas aí também, tamo junto, essa é a gente já se dá, viu irmão? Fala brincadeira, muito bacana a mensagem, cara, todo mundo na correria aí, legal aí, ouvir o brother aí, o Calvói dando a mensagem para todo mundo. Legal, pessoal aí da Elite do ABC, os grupos de caminhoneiros que são muito importantes, né? E olha só Sérgio, o pessoal continua entrando aqui ao vivo, o Mauro Cassani, nosso brother aqui, o jornalista, está comentando aqui que já existem boas notícias, pessoal, os pesquisadores de diversos países, principalmente de Israel, de outros países, estão atrás de uma vacina, de uma cura para essa doença, para essa Covid-19, e já existem pessoas sendo curadas, a gente vai apurar aqui direitinho esse número, para trazer para você o número preciso, mas saibam que tem muita cabeça boa, muitos cientistas inteligentes, botando aí as pestãos para queimar em cima desse assunto, para salvar as pessoas. E olha só Sérgio, o Carlos Biagini mandando aqui um abração a você e ao cachorrão do diesel. Olha só. Não, na verdade, ele é o criador do apelido do cachorrão do diesel, né? Então, o Carlos Biagini que é um grande carnavalês, um dos maiores desenvolvedores de carnaval. Analista de carnaval. Não, ele é um analista, é um vídeo raro, então uma pessoa que não tenta tanto, né, de carnaval, eu nem me atrevo, a parada de carnaval, porque realmente é um grande expert. Bacana que está aí com a Dilma, está junto com a gente, um abração, Bia. Está com a gente, mandou aqui, ó, o comentário, parabéns aos caminhoneiros que estão na estrada por nós, vocês são os essenciais. Assina embaixo aí da mensagem do Biagini e, ó, mandando um abraço, um salve para Goiânia, Goiás, e terra boa, viu? O pessoal da Gomes Empreendimento, ele está curtindo as boas notícias e está dizendo aqui, ó, que tem que ter segurança para o caminhoneiro para ele poder dormir nos locais de descanso. Isso aí dá um pano para a mãe desse assunto aí, a gente ouve cada história, né? E mandar também um salve, ó, para o Cristiano Bueno, está mandando aqui, ó, fala, Serjão, boa companhia, hein? Pô, Cristiano, com certeza, e com você ao vivo com a gente, mais ainda. E a Gleibia Ruda da Scania, nossa querida Gleibinha, mandando aqui, ó, os motores também falam muito conosco sobre a carga emocional que eles estão enfrentando, solidão nas estradas, ansiedade e a preocupação de chegar em casa. Então, chega mais com a gente que toda sexta-feira a gente tem aqui assunto legal para levantar o ânimo do povo e trazer notícia boa no meio desse monte de crise aí que está rolando. Serjão, tem notícia boa do Rio Grande do Sul aí? Rapaz, tem, né? O interessante é que a galera está se unindo aí, né? Para poder dar forma que puder, Cada um do seu jeito está se unindo para ajudar no combate ao Covid-19, né? O pessoal ali da Marco Polo e da Randon, eles doaram 3 milhões de reais para a campanha de Caxias contra Covid-19, né? Isso foi bacana porque eles, neste momento, não são só eles, né? Na verdade, é um dos poucos exemplos, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eles realmente estão botando grana, estão adquirindo 20 respiradores mecânicos para serem doados ao município de Caxias do Sul, além de, claro, toda a infraestrutura, toda a questão de EPIs, né? Eu acho que isso também é um outro lado muito importante, mas, assim como esse, tem outros, né? Tem outras iniciativas aí, né? Com certeza, que legal, né? Você vê, as empresas estão se unindo para trazer um alento, uma força nessa busca. E olha só, vamos mandar um abraço aqui, boa tarde, para o José Augusto Ferraz, outro amigo jornalista lá da Frota e Cia, está assistindo conosco aqui. Muito obrigado, viu? Que você também ajude a espalhar boas notícias pelo Brasil, vocês que cobrem aí muito bem o setor de transportes, fala de ônibus, fala de caminhão e é legal a gente compartilhar isso aqui também. E olha só, o Diego Parente está mandando aqui um abraço para o Biagini, olha só que bonitinho, olha o amor na rede aqui e também o Gomes Empreendimento está pedindo aí para o Serjão passar o WhatsApp dele, depois aí pode passar no privado aí porque acho que ele quer conversar com o Planeta Caminhão. Serjão, tem mais boa notícia rolando por aqui, agora pela manhã, a gente começou a sexta-feira, às 10 da manhã, com uma transmissão que foi, olha, foi bem legal, alto astral também, igual está sendo essa, a gente conversou com o Ricardo Aloche, que é o vice-presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus. e a gente conversou sobre essa questão do que a empresa está fazendo para dar uma força para os caminhoneiros, ele falou como a rede está aberta e assim como outras marcas, todas as marcas estão mantendo suas concessionárias em funcionamento para ajudar o povo que está aí transportando o Brasil na rodovia e ele falou que estava preparando algumas ações ali que naquele momento ele não podia falar e agora à tarde a gente já pode trazer aqui, que a Volkswagen Caminhões e Ônibus uniu forças com a Ecopistas, com a concessionária Ecopistas para distribuir marmita para os caminhoneiros. Ô, Sérgio, olha mais uma aí, dessa vez é na Ayrton Senna e na Carvalho Pinto, viu? Delícia uma ação, parabéns. Delícia uma ação. na Ayrton Senna e na Carvalho Pinto. Vamos dar aqui então, papel e caneta na mão para quem está atento. Os motoristas vão ser informados nas cabines de pedágio dessas rodovias, na Ayrton Senna e Carvalho Pinto e vai ser distribuído em dois pontos as marmitas vão ser distribuídas no posto Graal localizado no KM67 da rodovia Carvalho Pinto no sentido interior e no KM37 também no posto Graal da rodovia Ayrton Senna em direção à capital. Então você aí que está passando por essa região Carvalho Pinto e Ayrton Senna tem aí como ficar sabendo nas praças de pedágio dar uma perguntada porque está rolando isso aí. E também temos aqui um recado do Alojo que já falou de manhã aqui mas vou fazer questão de abrir de novo o microfone para ele abre aspas mesmo em meio a uma pandemia global a distribuição de itens básicos continua no nosso país e isso só é possível graças ao trabalho desses verdadeiros heróis que carregam as nossas riquezas nas estradas do país e vem driblando ainda mais uma série de adversidades fecha aspas são palavras do Ricardo Alojo vice-presidente de vendas marketing e pós-vendas da Volkswagen caminhões e ônibus segue o nosso jornal Sérgio Al muito bacana puxando até isso a gente ter acompanhado esse grande trabalho que você tem feito Léo conversar com todas as montadoras que você já tenha conversado com a grande maioria delas e todas aí tem esse esse mesmo espírito de apoio nas operações de pós-venda nas questões de não deixar o caminhão parado nesse momento né Léo é muito importante isso e os caras precisam e não só as concessionárias das fabricantes das montadoras também tem uma rede de oficina diesel borracharia pessoal autônomo que também está ajudando a segurar essa onda né Sérgio porque a gente sabe que o caminhão está carregado está fazendo viagem nessas estradas que não são fáceis né por aí claro que acontece de você ter um problema com o pneu precisa trocar um filtro alguma manutenção mas você que manja mais aí de manutenção de caminhão que eu tem muita coisa que pode acontecer aí na viagem né Sérgio é verdade é verdade realmente a vida do caminhão já não é fácil ainda mais do caminhoneiro do caminhão autônomo principalmente que depende daquele caminhão para poder pagar né enfim não que o motorista que não seja autônomo seja contratado também não esteja passando pelas mesmas dificuldades mas realmente é muito importante ter essa base até puxando esse gancho a gente estava até batendo papo sobre isso né até o momento não houve iniciativas no país de isenção de pedaço né porque muito esse é um ponto muito muito falado né pela galera pô eu fui pedaço não dá pra ser isento tudo e a resposta é que não mas em contrapartida tem outras outras coisas sendo feitas né você você podia falar um pouco mais sobre isso sobre essa questão da distribuição dos targets em iniciativas que estão rolando como é que está isso aí né eu sei que está tudo isso aí Sérgio você tocou num ponto muito importante a questão do pedágio né como é que está isso porque desde o começo da semana a gente está recebendo aí a comunicação do pessoal dos caminhoneiros o povo nas redes sociais pedindo né pra que as concessionárias que cobram as praças de pedágio levantem as cancelas pra ajudar nessa luta aí contra essa doença covid-19 a resposta que houve das concessionárias foram diversas ações que nós vamos falar agora um pouquinho daqui a pouquinho mas antes vou comentar sobre esse lance do pedágio né a gente entrevistou Sérgio você deve ter acompanhado eu lembro que você até comentou comigo a gente entrevistou essa semana o deputado Vicentinho Júnior que é do PL de Tocantins e ele criou um projeto de lei pra fazer aí a isenção do pedágio para o transporte de cargas durante a crise da pandemia do coronavírus e ele já disse que está em tramitação isso já colocou lá para as comissões da Câmara dos Deputados analisarem a gente sabe que isso tem uma tramitação lenta uma coisa que não sabemos se vai ter aí alguma resposta imediata em relação ao pedágio o que a gente sabe é que as concessionárias estão priorizando o pagamento eletrônico para que não fique tendo contato com dinheiro e tudo mais a gente teve aí a notícia do pessoal do Uruguai até um abraço para o Adriano Couto e o caminhoneiro que é o nosso contato nas estradas está puxando geladeira deitada aí entre São Paulo em Montevideo carga frigorificada e ele contou para a gente até mandou vídeo mostrando que as praças de pedágio lá no Uruguai estão desertas não tem ninguém e o caminhão dele passou numa boa depois a gente ouviu aí alguns empresários e descobriu que lá o pedágio está sendo cobrado por meio de câmeras eles registram a passagem do veículo depois mandam a conta mas isso aí é uma questão deles lá a gente sabe que aqui no Brasil não está rolando nenhuma isenção mas o que acontece é que a Connect Car e também o governo do estado de São Paulo estão distribuindo aí cerca de 35 mil tags que são aqueles adesivozinhos com chip do pedágio que não precisa parar para pagar é o pedágio eletrônico tudo isso para que o caminhoneiro possa passar aí pelo pedágio ele vai ter que pagar esse pedágio pela conta depois mas eles estão dando 6 meses de carência na mensalidade desse serviço e é mais um jeito do cara não ter que pegar em dinheiro menos uma chance de contagem né Sérgio o que você achou disso eu acho que na verdade isso é importantíssimo essa questão de tudo que tudo que é prevenção a gente sabe que é um momento realmente de quem pudesse resguardar se resguardar e se ensinar a dor se prevenir tem dúvida essa questão de você pôr o TEC né essas iniciativas que você está falando tanto no governo do Estado inclusive na técnica com a Velói e com a Corenticara eu acho que tudo isso além de questões técnicas que a gente conhece porque parece que não mas o bolso também é afetado quando você desacelera o conjunto de 74 enfim quando você desacelera o conjunto desse texto até você ganhar inércia e fila e tudo de pedágio isso afeta a média realmente de combustível do caminhão então por um lado econômico é bom ter esse incentivo mas no momento atual melhor ainda justamente pela prevenção e pela higienização do processo da praça de pedágio eu acho extremamente válido pois é quem sabe nas próximas semanas nas próximas semanas a gente não traga aqui no Jornal das Boas Notícias essa notícia de que esteja havendo um desconto uma flexibilização alguma coisa que ajude a ter menor impacto no bolso dos caminhoneiros e falando em caminhoneiro a gente vai agora para mais um recado do pessoal do trecho vamos ouvir aí o Betão que mandou aqui um áudio aqui via Serjão vamos ouvir o que ele tem para dizer boa tarde rapaziada tudo bem aí Serjão cachorrão galera toda aí que está na pegada aí na proteção divina que é o Betão ele tira o ABC ok é eu tenho que falar aí cara é o seguinte eu fui para Florianópolis esse dia semana retrasada aí eu vi que a pegada está está embaçada mesmo a galera aí os restaurantes tudo fechado acho que acho que de uns 8 10 que a gente parou a gente encontrou um apoio em dois só um na ida e um na volta então está também embaçado cara graças a Deus tem uma galera aí que está dando uma força e meu fala o seguinte que tirar o chapéu aí para para a nossa categoria que está segurando a bronca bonita mesmo com todos os perrengues bom Pathy tivemos um probleminha aqui peraí já voltamos peraí a gente está fazendo aqui o negócio ao vivo né e escorregou o álcool um na ida e um na volta então está também embaçado graças a Deus tem uma galera aí está dando uma força e meu fala o seguinte que tirar o chapéu aí para para a nossa categoria aí que está segurando a bronca bonito mesmo com todos os perrengues toda todo desânimo aí né que está dando mas a galera está firme aí cara e se Deus quiser aí vai ser uma fase aí a gente vai tirar de letra tá e pedir a Deus bastante saúde para a gente e para todos nós que estamos na pegada aí que não deixam faltar nada na mesa de ninguém beleza mas parabéns a todos nós né todos nós aí que está está nessa missão aí que Deus colocou na nossa na nossa mão beleza forte abraço a todos aí que Deus nos proteja legal hein Sergião nada como ouvir os próprios caras né os caminhoneiros que estão aí nessa pegada nesse trabalho bom demais hein muito bom né Betão parcerar saindo para a América Caminhão ele que da BC essa galera maravilhosa aí trabalhadora como todos os trabalhadores todos os caminhoneiros aí que estão movimentando o país bem legal a mensagem é isso aí mesmo né cara eu acho que a base é por aí está todo mundo sentindo todo mundo é todo mundo mesmo independente do meio do setor está todo mundo de uma forma ou de outra sofrendo um pouco das consequências mas a mensagem é essa cara vai passar tem que ter um pensamento positivo e pressão na turbina é isso aí cara legal o depoimento do Betão valeu Betão legal valeu Betão um abraço para vocês aí e olha só está chegando mais mais comentários aqui da galera que está ao vivo conosco ó bastante gente ao vivo muito obrigado a vocês que estão conosco acompanhando aqui a nossa transmissão da primeira edição do jornal das boas notícias e o Cristiano Bueno mandou aqui o Cristiano que está sempre com a gente também é fã do planeta aproveitando o assunto pedágio algo que poderia ser revisto é a cobrança para caminhões leves deixar de ser por eixo e sim pela proporcionalidade do peso um único eixo de uma carreta equivale a um 3 quartos de 10 toneladas é verdade né e o impacto para a via é muito menor e por isso o custo deste dá um impacto maior a mercadoria durante a distribuição olha só tem lógica e realmente né Sérgio porque um eixo que que paga o eixo que carrega 10 toneladas paga o mesmo que o caminhão que carrega duas de repente é um pouco discrepante né faz muito sentido aliás muito bacana a sua reflexão mesmo porque você tem como ter informações técnicas do caminhão por exemplo pedágio tem né pedágio tem como como saber aí as capacidades máximas então o pedágio uma argumentação poderia ser de que o pedágio não tem como saber qual o peso do caminhão mas uma vez que você tem um sistema de leitura de placa você tem como ter então é exatamente é uma ótima reflexão interessante mesmo faz todo sentido verdade tem também um recadinho aqui do Diego Parente valeu Diego que está nos assistindo aí do Rio de Janeiro um abraço para todo o Rio de Janeiro estado maravilhoso e ele está dizendo aqui o setor de combustíveis foi bruscamente afetado com essa crise o que nos ajuda é que as refinarias estão com volume reduzido e com isso os caminhões estão transportando gasolina de Santos para o Rio de Janeiro valeu aí Diego Parente por mandar o seu comentário realmente a gente está acompanhando isso e também a gente está com uma crise de distribuição de gás de cozinha por botijão de 13 quilos aqui na Grande São Paulo e é muito importante que isso volte ao normal mas foi um problema de duto e aí o transporte tem que ser feito por caminhões mas é claro que a gente está focando na boa notícia aqui e a gente está sobrando mais carga para os caminhoneses lá do pessoal do gás né Sérgio é verdade é verdade é isso aí valeu pela informação valeu pela informação e é isso aí olha só tem bastante coisa aqui várias boas notícias rolando por aqui e eu só queria dizer aqui para você que você também tem o apoio do SESC Senat que está passando por uma questão aí política de custos mas que está nas ruas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal eles estão em 130 pontos no Brasil inteiro eu vou deixar aqui eu já publiquei esse link vou deixar de novo aqui 130 pontos nos 26 estados e também no Distrito Federal eles estão aproveitando o espaço dos pontos da Polícia Rodoviária Federal as bases que eles têm ao longo das rodovias estão fazendo aí também distribuição de refeições kits básicos de higiene pessoal e também eles estão com o pessoal deles nas ruas eles têm fisioterapeutas pessoal de medicina de odontologia e também de psicologia para dar um atendimento básico para o caminhoneiro Sérgio para quem você já fez aí viagem longa de caminhão você fez bastante ter um alento ter alguém para conversar ter um atendimento alguém para se preocupar com a gente é bom demais nesse momento né ah cara na verdade é 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 da galera da galera que está na estrada né cara é muito importante todos os esforços que estão rancos inclusive essa ação que você falou do pessoal de sete que normalmente já tem uma presença muito forte né com a galera do caminhão em conjunto com a PR que é uma coisa bem bacana que está acontecendo né é é isso aí né é essa ideia de divulgar as boas notícias as coisas boas que estão acontecendo é no meio que hoje a gente é bombardeado por tanta notícia ruim tanta preocupação na verdade é essa a base mesmo da 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 do lado positivo de de ver que coisas boas estão acontecendo com certeza é por isso que eu lembro você que está ao vivo com a gente que você está no ar na primeira edição do jornal das boas notícias aqui na agência transporta Brasil hoje inaugurando com o Sérgio do planeta caminhão por telefone e aproveitando então para dar mais uma boa notícia olha só Sérgio o Mercedes está ajudando a desenvolver e produzir equipamentos médicos no Brasil olha só em parceria com o Instituto Mauá eles estão aí ajudando os profissionais médicos lembrando que a Mercedes Benz a gente conversou aqui com o Roberto Leonsini ao vivo também ele já contou como a rede está também fazendo o seu apoio com as casas as concessionárias abertas para manutenção dos caminhões e a fábrica aqui do ABC aqui de São Bernardo do Campo está em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia que é daqui de São Caetano e eles estão fazendo estudos para o desenvolvimento de respiradores que utiliza como matéria-prima os itens que são usados na cadeia automotiva olha só que interessante esses ventiladores mecânicos são eficazes e de baixo custo e os testes já começaram nessa semana a expectativa que a produção comece nos próximos dias dentro da fábrica da Mercedes em São Bernardo pensa Sérgio imagina lá onde produz eixo motor, caminhão chassi de ônibus eles também vão fazer essa iniciativa até um pouco fora do nosso mundo fora um pouco do mundo do caminhão a municiativa está acontecendo em várias várias atividades inclusive no mundo da Fórmula 1 muitas equipes também por estarem paradas estão produzindo equipamentos para combater isso na verdade é uma coisa forte que está acontecendo mundialmente e é interessante o que você comentou aqui está começando de Mercedes e acabou de chegar uma notícia que está aí no ao vivo não deu tempo de pegar que a Mercedes ela prorrogou as férias as férias coletivas até quase demais por conta de preocupações com os funcionários para preservar os funcionários então é uma uma notícia de última hora aqui só para a galera saber que claro não impacta toda a operação de cuidado com os caminhões que estão na estrada mas é eu que particularmente eu principalmente sou vizinho da fábrica da Mercedes eu vejo aqui da varanda do meu apartamento a estrela da Mercedes e a caixa da água da Ford a gente vê como está tudo calmo por aqui e essa calmaria vai continuar até 4 de maio justamente para que reduza qualquer risco de espalhar o corpo está aí notícia do Sergião em primeira mão para vocês então a Mercedes prorrogando as férias coletivas na sua fábrica em São Bernardo do Campo uma medida importante para evitar aglomeração de pessoas para continuar com o isolamento social e eles utilizando a inteligência os engenheiros que eles têm lá e o material que eles têm para também ajudar no combate ao coronavírus Sergião olha só o Diego Parente lá do Rio está mandando mais uma boa notícia para nós que legal o pessoal comprou a ideia e está participando olha muito obrigado aí vocês está dizendo aqui o Sérgio que a BR-101 está distribuindo kits de prevenção ao novo coronavírus nas praças de pedágio no trecho entre a capital e Campo dos Goitacazes no norte do estado valeu Diego Parente por mais essa boa notícia para a gente valeu valeu isso aí valeu mesmo legal e olha só o Giovanni Alvarenga também está aqui online com a gente mandou aqui olha que legal importante a participação de vocês ele está pedindo para a gente divulgar as novas regras de aferição de tacógrafos pois agora tem que pagar a taxa primeiro e depois de 48 horas é que pode ser feita a aferição cara missão dada missão cumprida olha só eu me comprometo então a subir no Transporta Brasil também vou deixar esse material para a disposição do Planeta Caminhão para ver como é que está essa questão da aferição dos tacógrafos que são equipamentos obrigatórios para todos os caminhões viu e olha só mais uma boa notícia o pessoal está ligado aqui segura essa aí Sergião do Biagini a Scania também está ajudando nessa luta contra o coronavírus e está fazendo o conserto de respiradores mecânicos da rede pública na sua fábrica em São Bernardo do Cão bota boa notícia nisso aí hein Sérgio que bela notícia parabéns parabéns a Scania pela iniciativa é isso aí todo mundo se unindo para passar rápido essa fase de uma forma menos pesada possível maravilha valeu olha só a viagem ligada com a gente aqui e olha só ali tem mais e o Sérgio está dizendo que para os clientes que forem fazer a manutenção na rede Scania vai ter aí um kit de alimentação para os motoristas e quem for fazer a manutenção nas casas de Scania vai ter esse afago esse carinho a Scania sendo Scania também fazendo aí o seu atendimento especial muito obrigado a vocês por cuidarem dos nossos motoristas a Scania a Mercedes a DAF a Iveco todo mundo aí que fabrica o caminhão Volvo e Volkswagen todas as marcas se não for de alguma me desculpem mas e Sérgio então a indústria está fazendo o papel dela hein cara bom demais bom demais e olha só são 3 horas e 41 minutos você está conosco no jornal das boas notícias a gente vai até as 4 horas aqui uma horinha no ar com o Sérgio Cascanhã hoje nos dando aí o seu apoio e a sua presença por telefone e temos agora agora é a hora da gente ouvir mais uma vez um recadinho das estradas com mais um caminhoneiro que preparou aqui um áudio para a gente vamos ouvir aqui meus amigos do planeta caminhão aqui é o Jeta 014 da unidade da elite do grande ABC sou da presidência do Betão eu quero deixar um recado para vocês meus amigos meus irmãos das estradas já fui caminhoneiro já sofri nessas estradas hoje graças a Deus eu estou no repouso do lar estou descansando mas ainda me sirvo para conduzir ainda os pesadões por aí só que não é a minha profissão atual mas eu tenho a saudade que o sangue diz eu corre na veia e por correr na veia é que eu fico acompanhando todo o sofrimento de vocês nessas estradas as dificuldades que nós temos pedágios altos meus irmãos o Brasil caminha nas nossas costas parabéns a vocês vocês são os heróis nós somos os heróis legal hein Sérgio muito legal muito bacana essa é a sua vai isso aí muito bacana muito bom Sérgio falando em boa notícia em coisas legais no começo do ano a gente teve a boa notícia que vocês começaram a fazer finalmente o seu fordão o seu caminhão queria que você contasse para o povo que projeto é esse projeto pessoal seu e do planeta caminhão vocês arrumaram um motor para ele né ai você vê como é que esse fordão esse fordão é uma novela meu amigo é como a galera lá do planeta caminhão fala essa é a verdade uma novela para lá porque o bicho vai aí na hora que esse ano a gente pega e vai dar carga nele ainda acontece tudo que tudo que está acontecendo aí né mas a verdade é que o motor que chegou né o motor está lá lindo maravilhoso é um cursor o motor 13 560 cavalo é um motor um SP3 que é o mesmo que equipa o highway o Iverco highway de 560 cavalo que é o 5 milímetros mais potente do país e a gente estava começando a fazer né Nel estava começando a construir a definir até posicionamento de projetos foram dois programas para o ar agora no começo do ano e agora infelizmente parou mas é claro que isso tudo vai passar a gente sabe é uma fase e assim que passar a gente vai vai com carga total não decidimos ainda se o motor vai dentro do copo e do motor aí foi uma briga grande entre os chatados porque a gente que vai fazer mas a gente meio que discorda em tudo né então eu quero fazer na frente a gente quer fazer atrás e agora quem entrou no meio também para ajudar a dar uns pitacos aí no caminhão tem vários amigos aí dos fornecedores de pesca e todo mundo trazendo conhecimento então nessa fase de conceito né e o Robert Ball também o Robert Ball Andrade que é da Copa Franco também está ajudando aí na parte de engenharia do negócio então sabe-se lá o que vai sair né a gente como dizia o irmão amigo meu esse monumento ao arco né vamos ver o que que vai acontecer mas sim porque não a ideia é que ele tenha uma performance muito 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 grande muito alta né vamos ver quando esse bicho vai chegar é o fordão do gás legal você falar disso porque eu também estou aqui né como todos né que 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 não uma nova operação né a gente está meio de home office né não tem gente e tudo isso está está meio parado o fordão está abandonado também mas assim que passar isso tudo a gente volta com ele com certeza logo logo volta logo logo a gente vai ver o desfecho dessa grande novela o fordão do gás do serjão do planeta caminhão é isso aí com certeza olha só mandando um beijo aqui para a Gleibinha Arruda da Scania dizendo que ela também quer um diamante de superfã você já mora no nosso coração Gleibinha que legal viu muito obrigado por estar conosco aqui e você e Gleibinha e Gleibinha né e Gleibinha Gleibinha coração de ouro ajuda a cuidar da gente e você citou um cara aí nesse papo do fordão e vamos ver acho que ele tem um recado para a gente aqui também viu segura aí opa aqui é o Jânio Chapado mano que eu tenho para passar para a galera é o seguinte é infelizmente aí essa doença pegou a nó de calça curta aí né sem esperar mesmo e graças a Deus está pingando algum servicinho para algum camarada aí outros estão parada mas aí mano jamais abaixar a cabeça entendeu tocar a bola para frente aí e jamais olhar para trás passou passou porque é o seguinte mano a gente a gente veio do sofrimento mano veio de baixo entendeu então a gente jamais vai abaixar a cabeça entendeu a situação é tocar o bonde para frente aí e ir para a luta mano para a luta como sempre jamais parar jamais desanimar jamais abaixar a cabeça velho porque através da luta que vem as vitórias né mano entendeu e é isso aí mano me deu força foco fé e sempre com Deus no coração aí beleza o que tem para falar para a galera é isso aí abraço para todo mundo aí tamo junto grande chapado hein Sérgio que mensagem hein cara grande chapado é isso aí cara essa mensagem é isso aí mesmo é exatamente não dá para baixar a cabeça não é e ele resume né cara resume um pouco a vida do caminhoneiro que é o cara que muitas vezes passa aí um sofrimento vem de baixo às vezes engole alguns sapos na vida mas continua fazendo seu trampo continua seguindo em frente que é isso que tem que fazer né velho é isso aí é isso aí é só pegar com certeza e olha só queria agradecer aí a gente já vai entrando nos minutos finais da nossa primeira edição do Jornal das Boas Notícias aqui na Agência Transporta Brasil é estou muito feliz de ter conseguido criar essa vibe hoje a gente vai repetir isso todas as sextas-feiras às 15 horas aqui o Sérgio participou hoje eu vou sempre trazer aqui um jornalista convidado um pessoal da imprensa que faça aí esse resumo comigo o Sérgio já está convidado de novo viu Sérgio para a gente trazer mais Boas Notícias é isso aí quando você puder já seu convite aqui é vitalício legal o Léo eu acho que até tem mais um tem mais algum áudio aí se eu não me engano né tem sim eu queria comentar uma coisa que eu acho que é muito legal que o Léo agora comprou-se é um cara que está está consumindo produtos da Gillette está consumindo lâmina de barbear legal há muito tempo isso não acontece né Léo quanto tempo você não fica essa cara limpa olha fazia sei lá mais de ano que eu não cortava essa barba e antes disso tinha ficado uns 4 anos sem mas na primeira na primeira live que a gente fez aqui o pessoal falou essa barba aí aí comecei a pensar e aí eu decidi no sábado passado de fazer aí essa rapa geral e eu estou sabendo que você também aderiu a essa essa moda aí mais limpa a cara limpa é eu também tenho a cara pelada aqui estou até pensando na sacareca para falar a verdade também mas aí eu não sei se o índice da feiura vai explodir o feiurômetro explode então vamos vamos por partes né primeiro a barba talvez depois o cabelo time que está ganhando não mexe não está bom assim está bom assim a gente vai mantendo aqui né durante esse tempo até porque não tem não tem como ir no barbeiro para acertar a barba né então a gente rapa mesmo deixa assim do jeito tá com certeza e a gente vai mudando os hábitos da gente né muito maluco isso e é muito bom que a gente se adapte as novas condições aí que existem sabedores de que quanto mais a gente se cuidar quanto mais a gente se mantiver ocupado seja na sua cabeça seja no trabalho é melhor a gente sabe muito que tem gente que nem está assistindo essa live agora porque está sem internet ou está passando uma dificuldade por não poder trabalhar né mas também sabemos que é um remédio amargo para toda essa situação aí para que o nosso sistema de saúde não fique completamente colapsado é importante esse isolamento social e acho que o Brasil está dando exemplo aí né Serjão fazendo essa grande adesão e segurando firme porque o nosso povo tem muito trabalhador autônomo um trabalhador que é da informalidade e que trabalha agora no almoço para poder comprar a janta né velho é verdade cara eu acho que você disse muito bem o Brasil está encarando isso de uma forma bem séria bem madura justamente como você disse o problema todo aí cada um tem uma interpretação cada um tem uma forma de ver isso tudo mas uma coisa o fato é que a rede hospitalar tem uma capacidade então como você disse se começa a encher de uma forma muito rápida enfim para cuidar dos pacientes vai colapsar então é o cara que teve um acidente é o cara que teve algum outro sentiu mal e não vai ter entendimento não tem estrutura física por isso que é tão importante ter o máximo de cuidado por isso que é tão importante ter esse resguardo e não deixa de ser um período ainda de forçar um período que claro que todos estamos passando essa dificuldade e claro que todos nós vamos passar a pegada é justamente essa não baixar a cabeça fé em Deus essa é a pegada e aproveitar esse momento para refletir sobre as coisas que a gente não tem muito como fazer para refletir para organizar a gente tem esse momento forçado para uma reflexão geral da vida eu acho que cada um do seu jeito está está mexendo em coisas antigas está planejando melhor coisas que não tem está resolvendo coisas que estão se arrastando há anos está se planejando financeiramente melhor porque a gente sabe que os dias não serão fáceis então é bacana nessa coisa negativa a gente enxergar toda a positividade que possa existir nisso tudo que bom que a gente possa tirar os frutos justamente desse momento que a gente está nesse isolamento social então gostei muito de ter participado obrigado mais uma vez de coração você é um grande amigo você sabe disso eu fico muito feliz de ser convidado para participar da primeira live sobre boas notícias e eu acho que é isso tem muito boas notícias é o primeiro eu tenho certeza que a aceleração de boas notícias do próximo boas notícias vai ser muito maior a gente tem números aí números oficiais que mostram que tem coisas boas acontecendo e eu acho que é isso é o cara é importante ter essa vibe de alegria essa vibe de luz essa vibe de paz essa vibe de serenidade para passar por esse momento ainda mais forte e cheio de planos novos para esse maravilhoso renascimento que vai ser para muita gente é isso aí é isso aí com certeza você pensa que acabou não acabou ainda não ainda tem mais um pouquinho temos tempo ainda para a gente fazer o nosso festa aqui numa vibe tranquila sossegado porque a gente continua aqui em contato com o povo aqui no Facebook que está online com a gente e o Carlos Biagini mandou aqui mais duas participações ó que dupla cachorrão do Diesel e Sérgio do Planeta grande Biagini grande Biagini cara na Valeu Biagini que também teve a iniciativa de fazer uma live pessoal ele está fazendo lives pessoais no Facebook dele justamente uma missão isso é bacana com a mesma missão nossa não a gente vê o lado humano das pessoas com o objetivo realmente de dar risada de falar de assuntos de filmes assuntos de música parabéns do transporte de cargas de passageiros, é muito louco isso, né? Vai gostar de caminhão assim lá longe, hein? Vai gostar lá longe, né, cara? Isso aí é uma nação, né, cara? Uma nação de caminhão, eu vou te falar, hein? Que nação forte, né? Eu tenho orgulho de participar desse mundo aí, do diesel e do espetáculo. Eu também, eu também. E olha só, ainda tem o pessoal aqui mandou mais áudio que o Serjão, pra gente encerrar aqui, ó, vamos ouvir mais uma participação do povo que transporta o Brasil. E aí, pessoal? Aqui é o Edu 02 da Elite da ABC, e aqui trazer uma mensagem pra vocês, tá? Caminhoneiros que estão na estrada, que estão aqui na cidade, estão parados em casa, que vai dar tudo certo, hein? Em nome de Jesus. Isso tudo vai passar. Mantenha-se firme aí no trecho, tá? O Brasil depende da gente, nossas famílias dependem da gente. Eu sei que é difícil estar fora de casa, eu sei que é difícil estar tomando, estar longe da família e tendo que cuidar de todo mundo, tá? Mas eu venho aqui pedir pra vocês que você mantenham firme, tá bom? Que tenham muita paz no coração, que Deus dê muita paz pra vocês, muita sabedoria, e que vocês continuem levando o nosso progresso no Brasil, tá? Então, venho aqui dizer pra vocês que estou orando por todos vocês, tá? Por todos nós. Que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Como tudo já passou. Por tudo que a gente já passou. Então, ficam firmes aí, tá bom? Abraço. Tudo de bom. É. E aí, Edu. Boa também. Gostei da mensagem, hein, Sérgio? O pessoal tá mandando um recado forte aí, hein? Gostei da mensagem, cara. Edu também, batalhador do caramba aí. Tem um Volkswagen aí com a pintura maravilhosa. Trabalha pra cacete. bacana, né? Essa vaga mesmo, é isso aí. Siga em frente. Com certeza. E vamos chegando aqui às considerações finais aqui do nosso Jornal das Boas Notícias no Transporta Brasil. Ô, Sérgio, olha só. Tem mais gente que tá aqui online com a gente que a gente não tinha visto, ó. Mandar um abraço pro povo do consórcio Scania, que tá aqui, ó, online com a gente. E sabe quem mais? Você não vai acreditar, Sérgio. Ivo Matos está acompanhando aqui a nossa transmissão. Ivo Matos, grande jornalista. Grande jornalista, grande jogador de futebol também. Boleíssimo. Já foi profissional, grande Ivo, forte abraço. Profissional. Não dá pra brincar de futebol com o Ivo, dessas peladas aí que o Biagini coloca os jornalistas pra jogar. Não dá pra brincar porque o cara já foi atleta, já não rola. Pelo amor de Deus. Pois é. Grande Ivo. Junte aí. Maravilha. Um abraço pro Ivo. E também, né, ô Sérgio, vamos juntar aí o Ivo, aproveitar o Ivo, o Giba, o Sérgio, também aqui, tá aqui online com a gente, por telefone. Todo mundo aqui da imprensa do caminhão, o Mauro Cassani. Queria mandar um abraço pra vocês. Continuem firmes aí e vamos nos unir, gente. Vem participar aqui do Jornal das Boas Notícias todas as sextas-feiras porque a gente tá fazendo alguma coisa pra dar uma melhorada no astral. Né, Sérgio? Obrigado, viu? Vamos encerrando por aqui. Sérgio Cascalhão do Planeta Caminhão. Muito obrigado pela honra que você nos dá da sua presença, ainda que seja apenas por telefone, viu? Obrigado, eu, Léo. Foi uma honra participar. Você sabe, desde que falei, fantástica essa iniciativa de trazer boas notícias, de trazer boas energias. Obrigado pelo convite e adorei participar. Vamos fazer alguma coisa ali no Planeta. A gente tá nessa barruça toda de Covid aqui. Uma arteira também, um monte de projetos. A gente teve que rever tudo e estamos nos estruturando aí pra voltar semana que vem e com certeza você vai ser o primeiro convidado a participar de um bate-papo lá do nosso lado também. Obrigado, Vilda. Um abraço e fica com Deus. Valeu, Sérgio. a todos os profissionais que estão nos ouvindo aí, a toda a galera, um forte abraço aqui na entrada levando o Brasil nas costas, tá realmente mais uma vez representando, mostrando pra esse país que realmente a nossa galera do caminhão é realmente diferenciada, é realmente esposa. Essa é a grande verdade. Obrigado a todos vocês por tudo que vocês têm feito por nós. Valeu, Sérgio. Já um abraço pro povo aí do Planeta Caminhão, um abraço pra todo mundo que segue aí o planeta, pra quem gosta, né, povo que é do diesel e pra todo mundo que é do setor de transporte, que segue a imprensa do transporte, é muito importante que vocês sejam a nossa audiência pra que a gente continue existindo. E você aí que continua com a gente aqui, olha só, uma hora de jornal no ar, tô muito orgulhoso, muito feliz de estarmos aqui ao vivo durante essa horinha e eu quero encerrar agora lembrando que você continua com a gente aqui no nosso plantão da Agência Transporta Brasil e você continua com a gente todos os dias com o noticiário completo no site transportabrasil.com.br e até o final da tarde aqui ao terminar a nossa live a gente vai fazer a compilação com o boletim das boas notícias da semana pra deixar aqui pra você com esse resumo pra que você possa ler e saber não adianta só falar estão distribuindo refeições no lugar X você tem que saber como fazer a informação precisa a informação correta e ó Fabrício Borba tá aqui com a gente aqui pra fechar a nossa transmissão mandando aqui ó a parceria de peso parada pra abastecimento e aproveitar pra se informar com os tops pô Fabrício obrigado aí boa viagem pra você viu valeu por continuar com a gente e o Biagini mandando aqui ó Fabrício conta um pouco como está o transporte de Minas Gerais olha só Fabrício conta aqui que eles estão rodando em Divinópolis acabou de descarregar na Gerdau e se assustou com o pátio de caminhões tá muito vazio é realmente tem uma queda de volume de transportes em alguns segmentos né e um aumento de demanda em outros segmentos e a gente tá de olho aí um abraço pra você Fabrício Borba um abraço pra todo mundo que está com a gente que nos prestigiou nessa primeira edição do Jornal das Boas Notícias não se esquece de deixar o seu like e de compartilhar muito importante que você compartilhe esse vídeo com a sua galera pra espalhar as boas notícias por aí nós voltamos com as nossas transmissões ao vivo na próxima segunda-feira a partir das 11 da manhã eu vou divulgar aqui os convites e a programação dos entrevistados e semana que vem a gente se fala semana que vem a gente se vê muito obrigado a você pelo carinho eu sou o Léo Doca e você está aqui conosco no Jornal das Boas Notícias da Agência Transporta Brasil um abraço a todos até mais e aí Obrigado.